Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 29 de 8 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui na descrição, como sempre. Está o link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume baixo. Acontecimentos, a gente teve ontem o Galípolo, indicado pelo Lula para ser o novo presidente do Banco Central, alinhado com a manutenção da conduta da política monetária até o momento. Então, eu vejo como positivo essa consistência que a gente deve ter na conduta da política monetária. Isso, obviamente, supondo o ceteris paribus, tudo mais constante, supondo que ele não vá simplesmente enlouquecer do dia para a noite e virar um maluco e sair atirando para tudo que é lado. Mas a gente tem visto, é uma preocupação dos membros do Copom em manter uma unidade e não ter descasamento do pensamento da política econômica, justamente para manter aquela imagem de órgão consolidado e não há quem é do Lula e quem é do Bolsonaro. De modo que eu vejo ali essa indicação antecipada e de alguém que já está participando disso como bem positiva. A Oi, com a segunda tentativa de venda da Oi Fibra, a anterior teve um estimado de aproximadamente 7 bilhões de valor que eles esperavam e teve uma única oferta com uma oferta de aproximadamente 1 bilhão de reais. Então, não vejo um grande futuro nisso aqui, mas vamos ver o que acontece. Aquilo dali tem uma relevância considerável para o plano de reestruturação da recuperação judicial da Oi. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Azul, Açaí, Zemp, Minerva, Banco Pan, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Edux, Serena e Lojas Renner. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vesti com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção. Está aí possivelmente um ou outro short ou real, dependendo do que acontecer durante o dia. Valeu galera, beijão!